MÚSICA E o bloqueio da Natalya E volta vibrando muito Olha a bola rápida ali com a Thaísa Deu defesa hein Natalya Natalya vibra muito Atacando depois Osasco lá vem pegar aí Largou Tá em jogo Tá em jogo Natalya Uou Natalya Natalya Pega aí Fabiola Levantamento Thaísa No pé Que bloqueio da Natalya Bloqueio simples Bora dar coberta Pra Natalya Sai da frente 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 A CIDADE NO BRASIL